O seu primeiro discurso enquanto Presidente do Benfica, no meio desta confusão eu perdi o pivô. Portanto, vamos ficar por aqui. Começa a estar na moda. Os mais velhos irem à discoteca para ver como é. Eu peço imensa desculpa. Em reunião ordinária pelo Conselho Superior Magistratura. Perdão, o Botales está em plenamento a jornada 32. Eu vejo aí mais uma vez um copinho d'água aí à sua frente. Já o bebeu? Não, não vale a pena que a água também está à cara. E portanto, nem sequer o vai provar? Não, a provar não. Não? Eu esteve a comer há bocadinho e isto é capaz de fazer mal. Promete muitos protestos por parte dos trabalhadores. Com 100 superstições, ai meu Deus, superstições regressamos na segunda-feira. O que diz? Diz que eu não estou a dar razão. Está certinho, mas é verdade. Eu tronto para já vai perceber qual é a complicação de não sair. Bom, bom. A questão é esta. Os portugueses. Oh, Júlio, você está de facto divertido hoje. Os portugueses têm este problema. Estou-me a rir, mas não é para rir. Vai servir esta noite. Esta noite vai servir. Esta noite vai para ir para que os benfiquistas possam homagear. Bom, eu agora vou tentar pedir aqui para que saiam da frente. Saiam da frente. Já agora. Vamos lá então trabalhar um pouco, ok? Vamos trabalhar. Nossa, eu estou a falar da tragédia dos portugueses e você erra isso. Bom, mas enfim, pelo menos estão insatisfeitos. Pergunta-se o que é que pensa do governo. E a maioria não pensa. Nossa, eu tenho de se controlar se não faz-me rir. E isto é um momento televisivo único. Mas enfim. Eu acho que a vitória foi justa. Apesar de ser benfiquista, acho que a vitória foi justa. Acima de tudo. O pé não. Acima de tudo. Acima de tudo. Vitória. Eu recordo que as portas abrem às 18 horas e que não podem assistir ao jogo crianças com menos de 3 anos. A construção deste estádio implicou a repulificação de toda a zona envolvente. A construção de novas estradas. Fiquei de talado. Bom, ó Julio, vire-se para lá para eu dizer realmente o dente. Os portugueses, ao mesmo tempo que dizem isto, votam PSD. A não ser que você ache piada a esse facto. Apresento-lhe o adepto mais confuso da semana. Queria perguntar se acha que o Rui Costa tem feito falta ao bem-filho. Essa senhora é verdade. É o Rui Costa, é o Mara Whittle, que é o pequenino. Só temos o Simão e os outros todos. Estamos lá. Mas isto há uma coisa. Nós temos o maior de nós clubes. E Portugal temos uma coisa que não há nosso mundo. Os outros, que o Barmar venham cá para fazer caros a nós, não. Nós temos de ganhar para ganharem. E para não ter mais de 3 pontos aos 5 pontos do Porto. E de facto não se pode ter tempo e jeito para todos. Aconteceu o mesmo no Porto. É tempo de terminar este jornal. Até amanhã e boa noite.